Leia o seu livro profeta Jeremias 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 O seu livro profeta Jeremias Leia o seu livro profeta Jeremias Leia o seu livro profeta Jeremias O seu livro profeta Jeremias Leia 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 o seu livro profeta Jeremias Não, não é o futuro. Não, não é o futuro. Há aqui no glória para o Senhor. Não é o Senhor Jesus Cristo. Ele está no Senhor. 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 Na Jesus Cristo, meu evangelho, o da São João, Rápido. É tempo nevar, mas em Tio Bano, saiba muito com Sira, e beba Jerusalém, atual a adoração e a testa. Sira babuka Filipe, Raibechayida, Galeanian, Oidehan, Baniya. Lain, Amihaqara, Kharai Jesus. Filipe, Oidehan, Bandre, Emei. Filipe, o Andrei, Oidehan, Bajusus. Jesus, Hauhu, Kholia, Oidehan, Basira. Boron, Tawana, Atumana, Maksuay, Simuha. Amihaqara, Oidehan, Nyalos, Baniya. Trigumusa, Mundo Barai, Lamatekari. Nihela, Mesa, Mabin, Niamatekari, Foisim Barat. Emanebe, Hadouminya, Moris, Silako, Morisne. Emanebe, Hewainya, Moris. Emundune, Sehetan Afatib, Morisne, Memorisrohanai. Emanebe, Serbi, Hauh, Setuir, Hauh, Helak, Ihanebe, Hauh, Emamos, Helak, Ihaneba. Emanebe, Serbi, Hauh, Hauh, Aman, Sihaihin. Emanebe, Orasne, Hauh, Nih, Salah. Hauh, Sih, Dian, Nosa, Ida. Amang, Hadouki, Hauh, Husi, Orasne. Mabitane, Duni, Makhawato, Orasne. Aman, Hahi, Danarang. Lian, Ida, Khosila, Lehan. Hauh, Hahi, Onaniya. Hauh, Sih, Hahi, Tin, Nihya. Emang, Luwune, Be, Helak, Ihaneba. Orasne, Lianne, Sehari, Hengkatak, Raitarutu, Ida. Balon, Dehan. Hauh, Ida, Mak, Kolia, Onaniya. Zuz, Kolia, Khordihan. Laos, Tang, Hauh, Mak, Mosul, Yane, Madi, Tan, Nih. Atau, Onak, Oras, Atau, Halus, Tisa, Pamundu, Nih. Dia, Orasne, Mak, Duni, Say, Li, Wai, Mundu, Nih. Mabit, Hauh, Ema, Hari, Tia, Husirai. Hauh, Sih, Darahut, Khotu, Nihal. Bia, Koli, Hanesane, Atau, Hatudu, Nih, Seh, Mati, Unsa. Mia, Mak, Sol. Mia, Mak, Sol.